Esta é a história de uma rapariga que queria ser popular nas redes sociais. Luísa começou por criar contas em redes sociais como o Twitter e o Instagram. Tal como desejava, Luísa começou a ganhar popularidade. No entanto, colocou dados pessoais sobre a vida dela, que qualquer pessoa poderia ver. Um homem, através desses dados pessoais, descobriu o horário escolar e o local onde Luísa vivia. Com isto, Luísa acaba por ser seguida e raptada. Embora esta história tenha acabado bem para Luísa, poderá não acabar bem para ti. Será que precisas de contar a tua vida online para seres popular? Ou será que precisas mesmo de ser popular para seres feliz? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.